Todo mundo tá em casa, você tem 10 anos e todo mundo tá em casa. Papai tá assistindo TV, mamãe tá cozinhando. E seus irmãos estão fazendo suas próprias coisas, mas todos estão em casa. Você tá deitado no seu quarto de infância, sonhando com o dia em que você for grande e estiver por conta própria. Você queria tanto ser mais velho que esqueceu de assimilar o conforto de todos estarem em casa. Agora você tá na casa dos 20 e gostaria de poder voltar atrás. Você e seus irmãos se mudaram. Seus pais envelheceram e estão tentando se acostumar com o termo ninho vazio. Você começa a notar seus cabelos grisalhos e se pergunta pra onde foi o tempo. Você percebe que nunca haverá outro dia onde vocês todos morem juntos novamente. Você já não quer mais falar do tempo. Você já está em casa. Você já não quer mais trazer uma áünidade. Obrigado.